Cachorro pode comer sardinha, mamães e papais? A resposta é sim! Cachorro pode comer sardinha sempre quando o seu cachorro for saudável, é claro! Cães que têm problemas renais, devem consultar o seu médico veterinário, ok? E hoje, mamães e papais, eu já falei que pode comer sardinha, sim! E hoje eu vou trazer uma receitinha muito gostosa, saudável, prática, barata! Eu gastei R$10,00 em 3 lotes de sardinhas, que vieram 15 sardinhas aqui naturais, olha aqui! Eu já fiz o petisco, o petisco é sardinha desidratada e ficou assim, mamães e papais! Olha só o Pancho, vou até pegar aqui para vocês verem, olha como ficou! Pode dar tudo completa, mamães e papais, não se preocupe com os espinhos, por quê? Porque os espinhos com a desidratação, eles ficam bem molinhos e quebram! E ainda assim, se você for oferecer crua sardinha, os espinhos são moles e eles tendem a não engasgar! Mas se você fica com medo, é melhor comprar em filé! Eu comprei na feira, pode oferecer sardinha enlatada também! Mas tire todo o caldo que tem a sardinha e pode oferecer! Sempre prefira in natura, mamães e papais, olha aqui o Pancho ansioso! Então, bora lá com a receitinha! Para essa receitinha, mamães e papais, vamos precisar de uma forma, se é uma forma que não vai ficar colado, você não precisa colocar óleo ni nada! Se for ficar colado, use papel manteiga, ok? A minha não fica colada, não! Mas eu tenho um pouquinho aqui de aceite de oliva extra virgem, olha aqui como fica! Assim, pode dar completa com todo e rabinho e tudo! Vamos precisar de água, claro que uma faca, porque eu vou cortar na metade a sardinha, mamães e papais! A sardinha, mamães e papais, tem muitos benefícios! Ele ajuda na imunidade, é um excelente ômega 3! Ajuda com os rins, o cérebro, a pele, a pelagem! É um ótimo anti-inflamatório, protege o coração! Olha só quantos os benefícios! Eu vou colocando aqui na forminha, aqui ó! Para colocar no forno que já coloquei pré-aquecido, a 250 graus, ok? Olha só quantos benefícios tem a sardinha, mamães e papais! Mas eu vou falar uma coisa para vocês! A sardinha deve ser oferecida com moderação, porque se você oferecer em excesso, podem sair as feces amolecidas e podem dar uma diarreia! Então, ofereça o 10% do equivalente à alimentação do seu cachorro, caso o seu cachorro coma ração! E se ele come alimentação natural, ofereça o 15% de proteína, ok? Ou seja, se ele come 60% de proteína, você vai oferecer 45% de uma outra proteína e 15% de sardinha para ver como que seu cachorrinho vai aceitar! Estou cortando aqui tudo para colocar aqui na forminha, olha aqui! E levar ao forno, eu deixei, mamães e papais, esses que já ficaram prontos por 45 minutos a 250 graus, já com o forno pré-aquecido por 10 minutinhos! Mas fique de olho, mamães e papais, que às vezes pode ficar antes, ok? E eu vou ainda, mamães e papais, colocar um pouco de manjericom aqui, você pode adicionar alguma gerba, você pode adicionar açafrão, manjericom, salsinha... E eu vou colocar um pouquinho de manjericom aqui, para que fique ainda mais gostoso para essas crianças! Vamos colocar um pouquinho de manjericom aqui, para as crianças... Prontinho... E vou levar para o forno por 45 minutinhos! Bom, mamães e papais, o resultado é esse crocante, pequinha, as crianças vão adorar o fresa com moderação, lembre-se de isso! Então, guardem um pouco assim de vidro, não é com tampa, vem até por 3 dias e olha aqui... Primeiro vai ser o conais... Isso, Tomás... Pancho... Olha o pancho! Lupita, um pequenininho para Lupita... Lupita... Yamila... Ay, Yamila... Sucesso total mamães e papães! Essa receita é super fácil, saudável, já faça e me conta se o cachorro gostou! Nos vemos na próxima receita! Tchau! Tchau!